Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal literalmente está daquele naive, porque o Zezé de Camargo acabou de dar umas declarações, está dando o que falar. Em uma entrevista bem recente, ele disse que, quando aconteceu aquela onda das lives, muitos cantores setanejos, bem os 40 cantores setanejos, meio que foram desmascarados, porque a live revelou que muitos deles, uns 40 cantores setanejos, segundo o Zezé, só estão cantando 30% do que eles cantavam antigamente. Mas o povo só pega no pé do Zezé. E vou colocar as falas do Zezé. Logo em seguida, as falas do Zezé, vou colocar para vocês aqui, alguns desses cantores, é claro, não dá para colocar todos, vou colocar para vocês aqui, alguns desses cantores que eu ouvi, e que vi que realmente... É lógico que o Zezé não falou o nome, o Zezé não falou o nome, mas eu, Fábio Gomes, dei uma ouvida, e vou colocar para vocês cantores que realmente mudaram, e muito o timbre de voz, alguns perdendo a voz, vou colocar aqui, grandes cantores setanejos, perdendo a voz, ao vivo, cantando, a voz sumindo, e ninguém fala nada. E isso, nisso aí o Zezé tem razão, o povo só pega no pé do Zezé. Mas vou colocar aqui, baita de um cantor setanejo, porque eu tenho certeza que vocês são fãs, perdendo a voz ao vivo, mas perdendo feio mesmo. Mais ou menos igual aquilo que aconteceu com o Zezé recentemente, que todo mundo caiu em cima do Zezé. Então, logo após as falas do Zezé, onde você vai conferir que realmente ele disse, que na época das lives aí, muitos cantores mostraram que realmente só estão cantando 30%, 30% do que já cantavam, e que a live serviu meio que para desmascarar alguns e tal. É lógico que eu estou falando dessa forma, o Zezé falou de outra forma, mas vocês vão ouvir, vão entender. E que logo em seguida as falas do Zezé, vocês vão conferir alguns desses cantores, que não foi o Zezé que falou, mas que eu ouvi, que vi que realmente, mesmo ainda eles cantando pra caramba, esses cantores que eu vou colocar aqui, todos ainda cantam demais, mas se você for observar, realmente mudou muito. Só que ninguém fala. É, é tudo. Assim, todas as minhas gravações que eu fiz, graças a Deus, é lógico que você tem que, a gente tem uma idade cronológica que a gente tem que respeitar, né? Você exigir que um jogador de 40 anos corra igual a um jogador de 20 anos, sem aquecer, você exigir isso dele, é uma maldade, né? Então o que acontece hoje? Você pode jogar minhas gravações atuais, todas, eu baixei, o tom, mesmo assim, estamos em tons, altos, respeitados, mas hoje, pra eu subir no palco, eu não subi no palco sem antes fazer 40 minutos de aquecimento. Mas você nunca aqueceu antes, também? Não, eu só chegava cantando, e cantando, então assim, nada disso, e pro céu era fácil? Fácil, fácil, era natural, assim, caramba, é horrível, e hoje, é, e hoje tem assim, tem muito, tem dia que você acorda, com a história, a hora que eu falo, eu já sei que a voz está bacana, a hora que eu acordo, a hora que eu falo, eu já sei que a voz está bacana, tem dia que eu falo, se eu fosse fazer um show hoje, eu ia ter que fazer uns 40 minutos de aquecimento vocal, então tudo isso você tem que respeitar, é uma ordem natural da vida. é, o povo falou que você perdeu a voz, é, os caras, é, tem cara falando, se eu fosse ouvir, as maldades que tem, se você acha que o Zezé perdeu a voz, pega o CD dele, e canta, o que ele canta, eu estou falando de 92 não, pega o de agora, pega o atual, e pega o violão, e canta afinado, e canta bonito, não perdeu a voz, e outra coisa, eu tenho um ditado que eu falo assim, todo mundo que fala, ah, o Zezé, eu falo assim, meu amigo, o Zezé, ele podia ser mudo, hoje, você podia ser mudo, só chegar no show e fazer assim, acabou, é, só para ver ele, só podia aqui, só aqui, e o povo, você tem história, você tem um sucesso muito grande, mas o povo tem muita maldade, ele fala, ah, perdeu a voz, Zezé, não canta mais nada, é claro que você tem uma dificuldade maior, é, 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 é claro que você tem uma dificuldade maior, que você teria antes, né, para cantar, em certos tons, é, você tem que, você deve ficar chateado demais, que ele vê as músicas dele de antes, não consegue cantar, você já tem? Uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu sou muito de arregar, sabe, por exemplo, é, nos meus shows, 99% das minhas músicas, nos meus shows, eu canto no tom que eu gravei, tem algumas que até acima, que eu fiz DVD e gravei acima, por exemplo, é, tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar, é alto, então se você, essa eu canto no tom geral, é, não sei se você assistiu o músico, eu canto até hoje no, no tom original, tem música atual, que eu já gravo, já prevenindo, analisaram, analisaram, o eu te amo, aquela que você grava, o TV, é alto demais, o baby é foda, o baby você tem que estar preparado, senão, não sai não, é, o TV até é bacana, que você faz no falsete, né, é tranquilo, é alto demais, depois ela modula, um pouquinho, mas, cara, eu já acostumei com isso, porque a satisfação que eu tenho que dar, é para quem curte, vai lá, para o ingresso, quem vai, volta para casa feliz, volta satisfeito, vê o show que você faz, vê o tamanho, da entrega que você faz, um show de duas horas e meia, eu estou preocupado, para quem está falando, aí, cara, mas você nunca fez um show que te chateou, você tentou ir, já, e não ia, já, não assim, isso não é porque é agora, não, aconteceu, é, shows, lá atrás, antes de eu ter tido a cirurgia, que eu fui cantar, aí, eu fiquei, eu sou um ser humano, cara, você canta, ainda mais a questão, você cantava, você faz seis shows, uma semana, né, no segundo, terceiro, quatro, você é uma coisa, você está no Fortaleza, o calor do caralho, aí no outro dia, o show é no Rio Grande do Sul, um frito, o caralho, aí você volta para cá, aí a maior, tinha um problema de treinão, que a gente fazia sempre, que era o Faustão, que era ao vivo, e o Faustão era de matar, porque o Faustão era no domingo, então você faz show, na minha casa, a gente faz quinta, sexta, sábado, tinha que viajar, sem dormir direito, e tinha que fazer o Faustão ao vivo, e gelar o sujo, a tarde, aí o Faustão, você fica lá embaixo, aí o Faustão não nasce e subir, subir é uma geladeira, um freezer lá em cima, porque ele bota o ar lá no... Eu fiz o Bial para o mesmo estúdio, gelado pra caralho, gelado, aí ele diz, ele vai segurar lá 40 minutos, ele gostava de uma cena, quando ele põe você para cantar, o aquecimento você fez lá embaixo, já foi mole, pro saco, e eu observei uma coisa, depois que eu falei, que eu fiz a cirurgia na Nraganta, que eu conheço muitos artistas, que fez, conheço os 40 que fez, e ninguém sabe, não canta mais como cantava, se você pegar o vídeo, e eu não canta nada, nada, mas nem 30%, e ninguém fala, porque eles não falaram pra ninguém, o dia que eu contei, na imprensa, que eu tinha feito a cirurgia, o Luciano falou assim, da agora em diante, você vai ter problema de volta, agora você vai ver, aí um cara, outro cara falou, a mesma coisa também, Ronaldinho, fenômeno, quando eu vim com o Ronaldinho, nós conversamos sobre isso, com o Zezé, eu com o joelho só, eu dei uma Copa do Mundo, no Brasil, e quando eu machuquei o joelho, que eu contei para os outros, eu não podia, o cara me arrebentava, se eu arrancasse, os caras falavam, e me acabou mesmo, a michada, você vai ver o que você vai sofrer, o Ronaldinho falou isso, só porque você contou, você não tinha descontado, ninguém falava, eu já vi o programa do Faustão, que eu fiz, que eu estava pior do que eu fiz, depois que eu fiz a voz assim, e eu raspei, não chegou no tom, que é o programa ao vivo ali, você não está aquecido, o cara te pega uma música de improvisa, alta pra caramba, teve uma vez, que o cara pôs eu para cantar no Faustão, o tecladista deu o tom, e depois um tom assim, o tom de lé, um tom acima do que eu gravei no original, eu quase morri de ir para cantar, eu olhei para o lado, e falei, tem alguma coisa, eu entrei errado aí, então cara, tem essas coisas que as pessoas tem que entender, que você, vai nas lives que 99% dos artistas fizeram, aí você vai ver o meu ouvido, vai lá e assiste todo mundo, vai lá para você ver se está tudo igual, se está tudo certinho, vai lá, é verdade, em todas, em todas, vai lá para você ver se tem, se está certo, se tem, pois bem gente, chegou a hora, vou colocar uma sequência aqui de cantores, que realmente mudou muito a voz, mas muito e alguns perdendo a voz ao vivo aí, por exemplo, César e Paulinho, é uma dupla que eu sou fã, que até hoje cantam para caramba, mas é inegável a mudança no timbre de César e Paulinho, já já vou colocar os outros também, tá? Olha aí o Bruno falhando para caramba gente, falhando feio, Eu fui só nesse episódio não, teve outras ocasiões que o Bruno falhou demais, eu coloquei um trecho de uma live aqui do Bruno, cantando com voz violão, onde ele cantou a live todinha desafinado, todinha, todinha, não foi só trechinho todinha desafinado, mas o Bruno ainda canta para caramba, mas que existe uma decadência, existe, não vamos aqui passar pano, outra dupla, que o Primeira Voz mudou para caramba, e esse eu vi inclusive uma vez, ela sumiu meio que de leve, que teve um problema na voz, que é o Rick, do Rick Renner, é inegável que o Rick, eu já vi uma vez ele falando meio que por alto, que teve um problema na voz, e que é inegável a mudança do timbre do Rick, apesar que até hoje o Rick ainda canta muito, eu acho lindo o timbre do Rick, para ser sincero, eu gosto mais do timbre do Rick hoje, mesmo com essa mudança, do que do timbre do Rick nos anos 90, por exemplo. Tanto é, que teve uma época, que a voz do Rick estava tão ruim, tão ruim mesmo, sabe, não estava cantando praticamente nada, que foi na época, que eles foram gravar com o Chitãozinho e Chororó, e que no refrão, o Renner teve que passar para a primeira voz, vocês sabem, a música, se não me engano, a música é Eu Menti, o nome da música, e o Renner teve que fazer a primeira voz na música, todo mundo sabe disso, que o Rick realmente estava muito ruim, depois ele melhorou, mas o timbre realmente mudou muito. Outro cantor que não tem nem o que discutir, que mudou muito mesmo, apesar que ele sempre desafinou ao vivo, mas que nas lives, ele fez algumas coisas que não foram legais, que é o nosso querido e eterno Leonardo, que tem eterno até o nome, Leonardo, né? Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar, perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre eu perdi, os meus sonhos de amor morrer. O cantor Daniel também mudou muito a voz, gente, tá? Eu estava observando aí o Daniel cantando ao vivo mesmo, mudou, o Daniel sempre foi muito afinado, muito, muito técnico, muito afinado, mas mudou muito o timbre também. Meu desespero quando você foi embora, era preciso não deixar transparecer, é que ninguém tem nada a ver com meus problemas, até de mim eu consegui me esconder, mas esse homem forte e tão determinado, que pode tudo e não aceita se entregar, entrega os pontos, abre os braços e as janelas, se você quiser voltar, se você quiser voltar. Ralf também, meu irmãozinho Ralf, meu ídolo, apesar que eu já falei pro Ralf, eu já falei aqui também, que eu gosto mais do timbre do Ralf hoje, que tem mais pressão, sei lá, tem mais aquele drive, aquela pegada ali, eu gosto muito mais do timbre do Ralf hoje, canta pra caramba ainda, mas é inegável uma mudança na hora do Ralf. Gente, são muitos, 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 quase todos, realmente o Zezé falou 40, mas se for colocar no bico da caneta mesmo, é mais que dá pasta de 40, que realmente mudou muito, porque é uma coisa normal, faz parte da vida, você não muda o rosto, muda tudo, então a voz também muda, faz parte, mas a nossa música sertaneja ainda continua muito, mas muito bem representada por esses guerreiros aí, mesmo com mudança de voz, mudança de voz, eu não vou colocar todos não, porque são muitos, mas deixa aí nos comentários aí, quem você acha que também mudou demais a voz.